Olá, beleza? Aqui é o João e sejam todos bem vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui já saiu o Clash Royale, né? Eu nunca joguei, deixa eu baixar um pouquinho só como ficar ruim na gravação. Eu nunca, nunca joguei esse Clash Royale, né? A primeira vez que eu tô jogando aqui eu baixei. E o link vai estar na descrição do vídeo. Eita, cara, esse passarinho aqui. O link vai estar na descrição do vídeo caso vocês queiram jogar, né? A gente tá carregando aqui, tem 179. Eu nunca joguei esse jogo Clash Royale, mas se vocês quiserem baixar ele tá sem erro. Sei lá, um 4.1x2 pegou de boas. Não sei se o de vocês vão pegar, né? Mas se vocês quiserem baixar, tá na descrição do vídeo aí. Então, por que não quer carregar esse negócio? Mas aí, 80%. Já vai carregar aqui. Eu vou esperar carregar aqui, fazer uma pequena gameplay. Eu não sei jogar esse jogo. Eu não sei. Mas a gente tá carregando aqui. Vamos esperar carregar aqui. Mas é um ano pra carregar, né? Pronto, eu vou dar um corte aqui, galera. Quando eu voltar, quando for 100%, eu volto. Pera aí, um corte rapidão. Bom, galera, como vocês devem estar vendo aí, já a gente tá pegando aqui. Mas só que tá em inglês. Eu não sei por que tá em inglês. Não sei se tem a tradução, né? Eu não sei como é que joga esse Clash Royale. Mas se vocês quiserem, tá aí, não. Como é que joga? Deixa eu tacar um... Aí, Rei Bárbaro. Ah, tem que arrastar. Vai lá, bolha doido. Chupa de flecha, não. Não, não, não. Ah, aquela. Tô com aquela aqui. Será que a bola de fogo vai ali? Vai, aí tá aí na bola de fogo. Foi? Aí, a bola de fogo foi. Deixa eu tacar um gigante aqui, ó. Não me chame de novo, porque eu não sei jogar esse jogo. Vou tocar umas arqueiras aqui, ó. Mas, galera, se vocês quiserem, vocês podem baixar aí. Então, é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Se gostou, deixe seu like. Se quiser algum aplicativo modificado, podem mandar aí pra mim, que eu vou conseguir no instante pra vocês. Então, é isso. Beijos, abraços e falou.